Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Como Fazer, aqui é Marcelo da Limpa Sua Higienização e também da Equipa Soluções. Hoje eu vim trazer pra você o feedback dos gatilhos que nós importamos, lembra? Mais de ano que esse aqui tá na nossa mão e esse aqui tá quase completando o aniversário. E esse é padrão IPC, não é IPC, mas é padrão IPC. Vamos deixar de lado esse, não foi importado esse aqui também, beleza? Vou falar pra você, primeiro lugar, deste famosão, né? Começou lá com a PNG Biolimpeza, o Almir conseguiu lá da Europa e tal, e parará, e daí a gente começou a ver nos vídeos. Se interessou, eu importei, importei errado, depois eu vendi o errado pra um inscrito aqui do canal, depois eu importei o certo, que é este aqui. Muito bem, o que eu achei desse gatilho? Cara, ele é muito top para, preste atenção, marketing, exatamente. Pra você fazer teus hails, teus shorts, teus stories, é excepcional esse material aqui. Pra você fazer marketing, alavancar aí o teu negócio, pro teu cliente ficar impressionado com tudo que ele vê, né? Passando aqui, nessa tela transparente. Muito bem. Porém, porém, eu não gostei dele, porque ele faz muita molhação na casa do cliente. Ele não tem aletas laterais aqui, então faz muito lambuzo. Por esse motivo, eu não gostei dele, e hoje em dia, sabe pra que que eu uso ele? Ou pra marketing, que ele é excelente, seria o ideal, né? Ou pra secagem, pra tirar todo aquele excesso de umidade. Aí eu desmonto aqui, eu tiro, né? A parte do gatilho, ele vai ficar só a haste aqui de metal e o bico, e então eu faço a última ali, extração, pra tirar todo o excesso de umidade. Pra isso que ele tá me servindo, é um bico bom, mas, na minha opinião, pra o dia a dia, pro pega mesmo, ele não foi aprovado. Eu não aprovo, não aprovei, não uso ele mais pra isso. Só indico ele pra vocês, pra marketing, top, cara, top. E pra fazer aquela secagem extra, que fica assim, ó, 100%, beleza? Essa é a minha opinião sincera sobre esse camaradinha aqui. Beleza? Vamos lá! Outro que foi importado por nós. Leve, o pessoal da Odon Higienização lá comprou, né? Também. Acho que mais alguns devem ter comprado, não sei. É um bico leve, um gatilho muito maciozinho de trabalhar. Ele é show de bola. Tem as aletas laterais, pra não fazer bagunça na casa do cliente. E qual é a minha opinião sobre ele? Quase um ano aqui na empresa. Ele não tem uma vedação boa. Hã? Tá? Falta vedação pra ele. Ele também não tem aquela estrutura interna aqui, ó, no bico. Tá ligado no que eu tô falando? Estes aqui tem, ó. Até aqui aparece, ali tem um negocinho plástico aqui, tá vendo, ó? Vou chegar mais perto pra você ver, ó. Tá vendo aí? E aí, quando você vai sugar, falando da minha máquina com dois motores, quando ela aperta, né, esse plástico aqui, ó, ele tem esse esquema aqui que sustenta, né, a estrutura toda da maneira correta. este aqui, quando o equipamento entra em ação, ele faz isso aqui, ó. Você tá vendo aí? Consegue ver, ó? Ó lá, ó. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo isso aqui? Então ele não é bem estruturado, então ele não tem uma boa sucção e ele tem problemas na vedação. Por esse motivo, eu não uso mais ele também. Este aqui não está sendo mais usado, né, pra o pega mesmo, né, pra pauleira, você tá entendendo o que eu estou dizendo. Muito bem, eu tenho utilizado ele, galera, pra fazer cantos, braços, a parte de cima do sofá ali, né, que é estreitinha, talvez a parte de cima da almofada também. Basicamente é isso. Não tenho mais utilizado ele no pega, no dia a dia, por esse motivo. Então, minha opinião sincera hoje, um ano e pouco depois de usar esse aqui, tá obsoleto, pro pega, né, e esse aqui em menos de um ano também já está mais, né, guardado aí só pra algumas eventualidades, por uma questão estrutural e uma questão de vedação. Show de bola? Agora eu quero falar desse aqui, beleza? Já deu teu like? Já te inscreveu? Já compartilhou? Já comentou aqui embaixo? Tô esperando, hein? Belezinha? Muito bem, galera, chegamos então ao nosso bico padrão, vamos chamar de padrão, né? É... Quase todos os equipamentos utilizam esse bico aqui, ok? E eu vou dizer pra você, depois de sete, quase oito anos de empresa, eu tenho que dar o braço a torcer, galera. Esse bico aqui, tô falando do bico, tá? O bico. Esse bico aqui, ele limpa mais, ele trabalha melhor, parabéns pra quem desenvolveu isso aqui, ele tem uma funcionalidade excepcional. Hoje, já há um bom tempo, eu deixei de lado esses dois bicos importados, como falei, esse aqui pro marketing é excepcional, e pra aquela última extração, né? Pra deixar tudo enxuto, né? Esse aqui, ó, top. Claro, você tem que ter várias ferramentas, mas eu tô te dizendo que pro dia a dia, não gostei. Pro dia a dia, falta estrutura e vedação, tá? Tô falando do bico, do bico, não estou falando do resto. Gatilho excelente, melhor do mundo, que eu já vi na minha vida, não há outro igual até aqui, não conheço, tá? Aqui, ó, gatilho também, show de bola, não é o melhor do mundo, mas é show de bola, quebra fácil essa partezinha, né, Odon? Comenta aí. Mas enfim, legal, beleza? Agora, esse aqui, meu amigo, realmente foi desenvolvido tipo pau pra toda obra, tá ligado aquele negócio que não quebra, que não estraga, que não dá B.O.? Tá aqui na minha mão, ó. Bico sensacional, tá? Esse biquinho aqui. E agora ele tá montado aqui em um gatilho ES, que é equipa soluções. É um protótipo, tá? Tá vendo que ele tá branco aqui, onde tá passando o dedo? Ele não será branco assim, tá? Ele será, é, todo ele no preto, tá? Então, é um padrão ES, esse gatilho aqui, com engate rápido, com leque 110-03, tá? Leque 110-03, capa do bico, corpinho do bico, válvula de retenção, engate rápido, e aqui alça, né, a alça do gatilho. E também aqui temos uma abraçadeira, ó, inoxidável, ou galvanizada, não sei como é que você quer chamar, ok? Não enferruja, e é leve, muito leve aqui o conjunto. Esse é o que estará saindo em breve, agora, próxima semana, talvez, até o dia 15 agora, de março, já estarei entregando as primeiras unidades aí, que a galera já encomendou. Beleza? Então, assim, ó, minha opinião sincera, valeu o investimento pra conhecimento, e porque é um gatilho leve de trabalhar, valeu o investimento, alavancou muito as minhas vendas, por causa do marketing, com esse equipamento aqui, inclusive aqui no YouTube, se tu der uma olhada nos réus, não, é nos shorts, o réus é do Instagram, é que a cabeça minha é maravilhosa, né? Você vai ver, e os réus, perdão, os shorts, que eu fiz com esse bico aqui, tem um monte de visualizações aí, porque ele realmente chama, chama pro marketing, beleza? Então, assim, galera, essa é a minha opinião sincera, você que comprou esse, comprou esse, e já usava esse, o que é que você tem pra mim, contar aí embaixo, escreve aí pra nós, eu também quero saber, beleza? Vou deixar o link do site, da nossa loja agora, que tá vendendo acessórios, e também aí o link do nosso Instagram, que é lá da loja, da equipa soluções, e é só pra galera, da limpeza, pra quem tá começando, pra quem já começou, e pra quem tá aí, já, neste caminho. Show de bola? Forte abraço, e até, os próximos vídeos. Valeu!